Bora Rocha B E ela pensou que ia me enganar Carinha de samba, é com a caminhola Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar E amanhecer, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Amanhecer, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, pegada do vacante Só lembrando que amanhã estaremos lá no Novo Santo Antônio Com aquele abração Colégio de Campo Maior, vamos juntos E ela pensou que ia me enganar Carinha de samba, é com a caminhola Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Vamos lá, simbora, vai Meu Deus, se amanheceu Pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Amanhecer, pode ir embora Já tenho um beijo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Chama a pegada do vaqueiro Vamos no Cidade Viva Alô, Maria, vai com as outras Essa aqui é um abração, hein Chama a pegada do negão E aí